Olá, hoje é terça-feira, 14 de abril. O Gabinete de Crise para Enfrentamento do Coronavírus do Estado do Rio de Janeiro divulgou mais um boletim que registra, até esta data, 3.410 casos confirmados e 224 óbitos por coronavírus. Além desses, 121 óbitos estão em investigação. A Baixada Fluminense registra 412 casos e 38 óbitos. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. Rio de Janeiro, 2.393. Niterói, 148. Nova Iguaçu, 122. Volta Redonda, 113. Duque de Caxias, 94. São Gonçalo, 88. Belfor Roxo, 52. São João de Meriti, 45. Mesquita, 32. Itaboraí e Petrópolis, 28. Maricá, 24. Nilópolis, 22. Magé, 21. Nova Friburgo, 17. Barra Mansa e Queimados, 13. A lista completa está em nosso portal. Foram confirmados hoje, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais 42 óbitos, totalizando 224 nos seguintes municípios. 140 no Rio de Janeiro, 20 em Duque de Caxias, 10 em Niterói, 8 em Nova Iguaçu, 6 em Volta Redonda, 5 em São Gonçalo, 4 em Itaboraí, 3 em Belfor Roxo, Maricá e São João de Meriti. Dois casos nos municípios de Guaba Grande, Itaguaí, Mangaratiba, Rio Bonito e Rio das Ostres. E um caso em Arraial do Cabo, Barra Mansa, Bom Jesus do Itabapuana, Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis, Queimados, Resende e Tanguá. O Brasil registrou hoje 204 mortes e mais 1.832 casos confirmados, totalizando 25.262 casos e 1.532 mortes. Essas e outras notícias você encontra em nosso portal tvprefeito.com.